Olá, hoje eu vou falar de um assunto que eu acho que muita gente, se não todo mundo, já passou por isso, pelo menos em alguma vez na vida que é aquela sensação de que tá todo mundo acreditando nele, todo mundo acreditando em você, menos você mesmo você não entende por que as pessoas estão te elogiando, chega até a pensar, será que vão pedir alguma coisa? estão querendo alguma coisa de mim? estão me elogiando é como você se vê capaz, mas você não se sente capaz você se vê uma boa pessoa, mas não se sente assim é o racional que não acompanha muito o seu sentimento porque a informação tá ali, você tá olhando, que você produziu, que você fez um negócio, que deu resultado as pessoas foram beneficiadas, mas você sente que não é tão bom assim ainda teu sentimento não acompanha isso se chama síndrome do impostor vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar da correlação com o perfeccionismo com a auto-eficácia, com a auto-dúvida como é que esse negócio pode ter surgido aí dentro de você fica até o final do vídeo sou Marisa de Abreu, psicóloga esse canal é pra falar de psicologia, de comportamento, dos nossos sentimentos de situações com as quais você pode contar com o psicólogo você pode entrar numa terapia, trabalhar, mudar algumas coisas em você como por exemplo, o tema de hoje e ter uma vida aí mais funcional, mais dinâmica, mais interessante pra se viver eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site tem uma equipe bacana, grandinha, o link tá aqui ou até preferencialmente pelo WhatsApp pra pegar as informações de horário, valor, essa parte prática toda fica à vontade, vai ser muito bem-vindo não esqueça que se você gosta do canal ou se você tá chegando agora, bem-vindo não esquece de deixar o like, de se inscrever que isso ajuda a reforçar pra que a gente continue aqui produzindo então vamos falar daquela sensação de que você tá enganando as pessoas de que você faz um trabalho que tá todo mundo achando legal todo mundo gosta, mas você não duvida mas será que tá tão bom assim? ou na interação com as pessoas quando tem alguém que te elogia bastante um amigo, um parente de que você fez alguma coisa legal você foi companheiro, você deu dicas boas a sua alegria, a sua presença é legal pras pessoas mas você mesmo não acha que você foi tão bom amigo assim você não acha que você ajudou tanto assim ou então no relacionamento amoroso mesmo seu namorado, namorada, marido, esposa te elogia, às vezes te elogia pros amigos te elogia em público e você fica ali pensando será que tá querendo alguma coisa? porque não é possível será que ele me acha tudo isso mesmo? essa dúvida com relação a você mesmo é o que a gente chama de síndrome do impostor mas vamos entender exatamente onde que isso aqui se situa porque uma coisa é você fazer um trabalho mal feito pra uma pessoa com baixa expectativa você sabe que seu trabalho não tá bom que aquilo que você tá oferecendo aquilo que você tá apresentando pra pessoa ou você mesmo, né? você não tá dando o seu melhor mas a pessoa tem baixa expectativa pra ela qualquer coisa tá bom então ela vai ficar feliz ok, isso é uma coisa uma coisa também é você fazer um trabalho mal feito mas todo enfeitado, todo decoradinho todo com uma cara de um trabalho bom e aí as pessoas acham que ele é bom mas você tem consciência aí você sabe você não se dedicou o suficiente pra fazer uma coisa boa uma coisa é você ter uma régua justa e perceber que você não se dedicou tanto assim não que você teria como fazer melhor né? mas você não fez né? que você fez uma coisa abaixo do aceitável você tá sendo consciente nessas situações e nessas situações não tem tanta angústia dessa síndrome do impostor porque você sabe da baixa qualidade do seu trabalho da baixa qualidade do que você tá apresentando da baixa qualidade do que você tá doando as pessoas ou no seu relacionamento com elas ou na relação isso é muito comum em relação de trabalho né? de trabalho eu acho que é muito mais forte ainda agora, outra coisa é duvidar de você mesmo enquanto você tá observando o trabalho e vendo o resultado né? você racionalmente você vê ele é bom pessoas foram beneficiadas com o seu trabalho ficaram felizes você resolveu o problema porque trabalho enfim se resume nisso né? resolver o problema de outra pessoa você resolveu o problema da outra pessoa só que seu sentimento não acompanha isso que você tá olhando racionalmente né? seu sentimento não acompanha o racional isso é o que tem a ver com a síndrome do impostor que é diferente do perfeccionismo perfeccionismo é aquela coisa que muita gente bate no peito fala com orgulho e parem de fazer isso por favor porque perfeccionismo não é qualidade não é uma coisa boa porque a pessoa o perfeccionismo de verdade não é uma pessoa que gosta da coisa bem feita isso não é ser perfeccionista isso é caprichoso é ser uma pessoa dedicada é uma coisa o que a gente chama de perfeccionista é aquela pessoa que tem aquela angústia de fazer uma coisa perfeita de ter um ideal na cabeça dele que é impossível de se atingir então ele não acaba nunca aquilo que ele tá fazendo aquele trabalho dele ele tá sempre mudando minúcias que não mudem nada no resultado final fica mudando a cor de fundo fica mudando a fonte fica mudando e no final não é aquilo que diz da qualidade do trabalho e ele fica ali tentando lapidar mexer e atrasa não entrega nos prazos ou nunca entrega nunca faz fica tanto lá remexendo a coisa que não finaliza nunca a coisa isso é aquele perfeccionista clássico que a gente chama que tem essa essa dificuldade de se aceitar de aceitar como suficientemente bom ele não entende o suficientemente bom tudo podia ser melhor tem um ideal isso é perfeccionismo também não tem muito a ver com o conceito de auto eficácia porque auto eficácia é a sua capacidade de você observar e compreender as suas habilidades no limite dela no limite real da sua capacidade você tem o seu senso de auto eficácia quando você sabe que você é bom quando você realmente é bom e você sabe que você não é tão bom ainda em coisas que você pode melhorar porque se você dedicar mais vai ficar melhor então a pessoa com o senso de auto eficácia ela tem mais essa noção de realidade de quem ela é até onde ela está indo com quem ela está sendo legal com quem ela deu mancada e no senso de auto eficácia também não tem essa angústia de ai será que eu fui bom a pessoa gostou mas eu não acho que eu estou sendo bom o suficiente não, ela sabe que ela não foi boa ela sabe que ela precisa melhorar pode ser a angústia do não vou me dedicar mais pode ser que tenha esse outro tipo de angústia não há dúvida porque a síndrome do impostor tem muito a ver com a autodúvida com aquela dificuldade com aquele questionamento de por exemplo de começar uma tarefa ele não acha que ele vai conseguir fazer ele nem começou a fazer mas ele já acha que não vai conseguir que não vai dar certo um projeto um relacionamento uma amizade ele acha que as coisas nunca vão funcionar ele tem muita dúvida da qualidade do que ele faz se realmente aquilo é bom se realmente aquilo está funcionando tem muito a ver com essa autodúvida que permeia demais né e essa autodúvida ela pode ser interna pode ser uma característica da pessoa pode ser uma coisa que ela lhe traz de muito tempo por uma série de pequenas coisas que foram acontecendo na vida dela pode ser uma característica de personalidade mesmo não aconteceu nada mas é o jeitão dela mas mesmo sendo característica de personalidade tem como a gente trabalhar esses elementos e ressignificar é uma palavra que foi muito mal usada por aí mas eu ainda gosto dela ressignificar algumas coisas para você se compreender e você agir diferente ou pode ser também o que é muito comum de ela ter sido iniciada em situações e aí situações onde você tenha que produzir alguma coisa apresentar algum resultado por exemplo situações de trabalho que são muito comuns onde uma pessoa te solicitou um serviço ou te entregou um serviço para fazer e ela não explicou direito o que tem que fazer ou ela não sabe explicar ou ela não sabe se expressar ou ela está com preguiça de explicar ou nem ela ela sabe o que ela quer mas ela não sabe falar ou ela nem sabe o que ela quer mas ela quer uma coisa boa né aí ela te dá o serviço para fazer e uma frase muito comum é o me surpreenda ó tem isso aqui para resolver me surpreenda me traga um resultado perfeito bom maravilhoso ela quer que você adivinhe o pensamento dela e aí você vai fazer a coisa do seu jeito que pode ser até muito bom mas como não está do jeito que a pessoa imaginou mas ela também não soube falar como ela queria ela faz aquela cara de decepção que faz você duvidar de você mesmo eu falei poxa a pessoa me pediu para fazer isso e ela está totalmente descontente com o que eu fiz então eu não sou legal né eu sou uma fraude eu estou me achando muito bom eu fiz o negócio eu entreguei está aí e a pessoa não gostou então eu sou ruim o que eu pensar e aí a pessoa começa a duvidar dela mesma em umas próximas situações às vezes leva uma vida inteira duvidando dela mesma duvidando da capacidade de fazer alguma coisa realmente boa de qualidade e mesmo que ela olhe a qualidade e fale mas está aqui mas está bom mas eu estou vendo eu gostaria de receber esse serviço que eu estou entregando mas será que está mesmo bom será que as pessoas não estão se iludindo comigo é muito essa sensação na síndrome do impostor as pessoas estão iludidas comigo elas ainda não perceberam exatamente quem eu sou que aquilo que eu estou fazendo não é tão legal assim e uma hora elas vão perceber e a hora que elas perceberem isso vai ser horrível eu não vou conseguir lidar com essa situação esse sentimento é o que pesa para a pessoa é o que permeia o dia dela e muitas vezes trava e ela acaba deixando de fazer coisas que são muito legais que ela tem total condição de fazer de uma forma muito bem feita por conta desse sentimento né isso é um impostor de estar fazendo uma coisa que não é legal mas está todo mundo gostando e ela não entende porquê e ficar nessa a dúvida essa coisa de você não saber o que é não saber o que está pisando é muito angustiante pode dar uma travada na vida da pessoa e ela não conseguir fazer coisas legais que ela tem total condição de fazer pensa nisso se você está nessa trava se você está nessa situação você percebe que você precisa melhorar você precisa se entender você precisa se conhecer você precisa compreender melhor pensa numa psicoterapia para um psicólogo para te ajudar para estar junto contigo para alinhar esses pensamentos para mudar esses padrões de pensamento que podem estar te limitando bastante causando bastante sofrimento obrigada por me assistir compartilhe o vídeo com quem você percebe que vai ser legal ouvir deixa o like para quem chegou até aqui sinal que gostou do vídeo e quer colaborar com o canal tem o clube de canais aqui tem o link na descrição você se inscreve você passa a participar fazer a sua colaboração mensalmente ou pode fazer eventual você pode cancelar a qualquer momento e a gente agradece bastante para manter o canal ativo obrigada por me ouvir e aí Obrigado.